Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui hoje, Adriana, primeiramente queria agradecer todo mundo aí do canal inscrito, que se inscreveu, que tá me dando essa força. Hoje eu tô aqui na academia, tá vendo? Minha cadeira tá aqui, como vocês podem ver, daqui a pouco vai ter várias pessoas que vão sentar aqui. Hoje é o dia de eu fazer um trabalho aqui, aqui é um dos lugares da academia, tá vendo? Ali é uma sinuca, e aí eu vou mostrando assim devagarinho, tá vendo? É bem legal, sabe? É bem legal. O que que acontece? Tô compartilhando esse videozinho, porque eu faço esse trabalho toda sexta-feira aqui à noite, né? E eu espero que vocês gostem. É uma cadeira aqui que nunca é a mesma coisa, né? Sempre é uma experiência nova. Cada pessoa tem um jeito de receber, cada pessoa, às vezes, a gente acaba toda diferente. Eu queria agradecer um monte a vocês aí por tudo, de todo carinho, né? Toda a visualização aí do canal, mas eu gostaria que vocês também dessem um like, né? Que vocês me ajudassem. Visualizar só não dá. Mas enfim, eu agradeço. Valeu, bom final de semana pra todo mundo. E é isso, eu vou seguir compartilhando todos os meus trabalhos. Aqui uns vão ser bem sérios, outros vão ser mais engraçados. E vai ser outro espontâneo e outros vão ser programados. Valeu? Um beijo, obrigada. E é isso aí, vamos lá. Boa sexta-feira, muita alegria e amor. Valeu. Tchau, tchau.